O episódio para vocês, isso já faz uns 25 anos, foi quando o Bosco começou a pôr para fora tudo o que ele sentia de poesia, de artista dele. Ele tinha amizade com o senhor de quase 100 anos, seu Fraga Marta, e era poeta. Ele achava lindo esse senhor fazer as poesias para a esposa dele. Aí ele queria fazer uma homenagem para esse senhor, ele começou a bolar um bloco de carnaval, o carnaval estava chegando para acontecer, ele começou, ele fez uma música para esse senhor e montou um bloco de carnaval, mas um bloco mesmo considerável, porque muita gente, ele conseguiu reunir muita gente, e esse bloco deu a volta no secape todo. E esse senhor foi sentado, ele arrumou um carrinho aberto para esse senhor de sentado, acompanhando o bloco. Isso ficou marcado muito na minha memória, porque foi dali para cá que ele começou a fazer poesia, se inspirou, esse senhor faleceu, deixou ele muito triste, mas ele continuou de lá para cá, não parou mais.